Esse mano na quebrada andando de mini moto Tão fazendo muita grana e as minhas tão no foco O crime tem fogo duplo e o boy já tá no horde Hoje nada me derrubar, o meu foco agora é o forte Esse mano na quebrada andando de mini moto Tão fazendo muita grana e as minhas tão no foco O crime tem fogo duplo e o boy já tá no horde Hoje nada me derruba, o meu foco agora é o forte Brow, 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 Zé nem sabe quem é só Não aguenta ou nem mexe, meu bonde se revelou Oh, 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 olha o que nos conquistou Às vezes paga consequência, mas olha o que restou Bro, 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 olha o que nos... Não me interessa Faz um tempo que eu tô nessa Se eu me jogar, tu se arremessa Bota a cara aí, bota a cara aí Vacilão Bota a cara aí, boneco Brota, vacilão de merda Bota você rapata, gostosinho de azeite essa trocação Tá achando aí, colega? Bota aí, agora você vai ver Um monte de sementinha, vacilão Ai, atome de astral Caiaca, mano Ai, vilãozinho Bagulho aí é louco Já embalou os bagulho aí, mano Os pó, as ervas, cidreira Tá ligado as ervas, cidreira Do toque do sabiá Tá ligado, né, tia Tá todo mundo lá no esquema, só aguardando a clientela chegar aí Tá ligado que hoje nós vai começar como? Naquele pique Ô, o bagulho é o seguinte, mano Já aguardou que eu tô tudo na caixa d'água, né, mano? Tá tudo na caixa d'água, tá ligado? Se botar a polícia, a gente manda pra vala, tia Olha, mano, que fita é essa daí, mano? Barulho de moto aí embaixo? Deve ser cliente Se apresenta aí, cachorro Daí de baixo mesmo Oba Eu sou o João lá O fortão da academia Ô, João Pode subir aí Pode subir, deixa eu levantar a moto aqui, rapinho Aí Tô subindo, hein Bem longo Licença aí, licença aí Ô, pai, licença aí Aí, cês tem aquele lado bom? Costa aqui, costa aqui Vem falar comigo Anobilizante aí Vem falar comigo, o que cê quer, hein, mano? O nosso parque Anobilizante, tá ligado? Pra ficar mais forte Tá ligado, né? Só chega tão perto, vai me beijar, pô? Cê acha que eu sou o quê? Gosto de viado O bagulho é outro Cê acha que é o quê, mano? Desculpa aí Fica tomando bomba aí Cês acham que é o quê, mano? Aqui, fica do meu lado aqui, mano Fica do meu lado Do seu lado aqui? É O bagulho é o seguinte O bagulho é o seguinte Ó Tem o do bom aí, tá ligado? Cê aplicou uma vez Esse bagulho vai estralar seus músculos aí, entendeu? Vai estralar Vai ficar parecendo até as veias, né? Vai ficar bodybuild mesmo Aí, vilãozinho Tá certo É esse mesmo, eu quero Pega o bagulho lá do bom Do bom, quanto que tá? Deixa eu levantar aqui Vai lá, mano Vou pegar aqui Quanto que tá aí, mano? O bagulho, mano, é 50 pila, tá ligado? 50 pila? Demorou É caro mesmo É caro mesmo porque o bagulho veio importado, mano Não, tá certo Tem esse caro mesmo, tá ligado? Vem lá de outro estado O bagulho é de todas as academias dos bodybuilds, né? É lógico, né, mano? Aparece até a vez esse bagulho Aí, deixa eu pegar aqui, dá licença Aí, ó, isso é do brabo Posso pegar ele, dá licença Pode pegar ele, tchau aqui, ó Aí, tá aí Esse aqui é do brabo, mano Aplicou, aparece tudo A seringa fica por conta da casa É higienizada, tudo limpinha, tá ligado? Agora mete o pé, rapaz Mete o pé com o bagulho, pelo Pagou ele? Ô, 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 vai sair sem pagar com o médico? Aí, formal aí, ó Tá grana, aí, formal Tá tirando, quebrada Valeu, valeu, valeu Aí, mete o pé Aí, maluco Tá aí, maluco O bagulho é o seguinte, mano Já fica na atividade, mano Já pega o cano lá, mano O berro e já fica na atividade É moral pegar aqui já debaixo da cadeira aqui É moral Tá encolado aí com fita isolante É moral Na moral Tá maluco, mano Começamos bem 50 contas aí no começo do dia, tá ligado? É, maluco, praqueles Fica, mano É, maluco É, maluco Hoje eu quero ver se eu consigo fazer aí até mei dia no horário do almoço aí, mano Fazer aí uns dois mil, tá ligado? E a firma vai produzir hoje A firma vai produzir Tá ligado Chegou um ali, mano Ué Que isso maluco aí Quem tá acostando aí, quem tá acostando aí Já bloquei ele aí, mano Já bloquei ele aí Já bloquei ele aí Mete um quadro nele aí Ô, mano Opa, opa Levanta a mão, levanta a mão aí, comédio Peraí, peraí Calma aí, calma aí, calma aí Eu só quero um pouco Deixa eu visitar você aqui, deixa eu visitar você Vai, vai, vai Aí, tá limpo, tá limpo, tá limpo Tá limpo, mano Aí, mano Pode vir, pode vir Só quero um pouco, mano Só quero um pouco, mano Do branco ou do amarelo? Do branco É, porque do amarelo você ia ver o Bob Spong O bagulho é louco, vilãozinho Já pega a mercadoria pra ele ali, mano Demorou, demorou O bagulho é que você guardou agora a pouco, tá ligado? O bagulho é azedo Tá, tia Tá, tia Aí, cara Aí, tio E aí, peruquinha Quando você vai me pagar aquela fita lá Que você ficou devendo? Que lindo, apô Não teve fita, não Aquela câmara de arte que tá devendo a motoca, mano Aí, na moral mesmo Da próxima vez eu vou cobrar mais caro um pouco você, mano Agora pega aí, paga ele e mete o pé Ok, toma aqui, tio Toma aí, toma aqui, tio Toma aí, toma aí Não dá, não dá, não dá, não dá um pouquinho É isso mesmo Valeu, valeu, valeu Pega, pega aqui, pega aqui, pega aqui Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Mete o pé agora, comendo Peruquinha tá com o boladão Aí, tá meia até dezembro, hein Não deu de trinquim Já vê se já começou errado, hein Tem da verdinha, mano Tá sei que não é perdido, né Deixa eu só guardar o dinheiro ali Eu tô com o dinheiro aqui, vou guardar aqui, pô Com cachê E aí, caçuga, carequinha Calequinha E aí, mano Suave Suave, mano Salve, brate E aí? Lí, cê, tchau, pás, sobe Encosta aí em cima, aí, mano Aí, vilãozinho Ó, batira, batira, batira Fica suave, brite Mano, deixa eu revistar você aqui Deixa eu revistar você aqui Se quiser dormir, tá ligado Vai fazer zezinho essa cabeça aí vai dormir Mão na nuca Tá limpo, tá limpo Mas mão na nuca Ele tá escurando atrás dessa careca nada, não? Não, tá de boa, pode ficar tranquilo aqui, ó Pode ver Já só vim comprar a Dora Aventureira Pode entrar, pode entrar Aí, papo reto Tô querendo uma Dora Aventureira, mano Tem Quer ir pra sua aventura mesmo? Quer viajar na maior nalga? Eu quero ver ela ter Sem roupa Cê é louco, cachorro Aí, é o seguinte, vilãozinho Aí, cê quer dar amarelo ou dar verde? Mano, quanto mais verde Qual grama tem que ser, mano? Então pega lá, vilãozinho Pega lá pra ele, mano Ou melhor, cê já deve ter ido no bolso Já manda ele pegar no bolso aí, mano Já disfarça outra vez Pega, pega, pega Isso aí não vem pra ninguém, já Pode tirar a mão da nuca, Deus Vai ali na mesa de bilhar que tá ali Vai esconder dentro da mesa de bilhar, é? Pega aqui, nesse botãozinho aqui Ah, você não pega nada aqui Eu que pego, comércio, não Pega aqui, ó Vai querer quantas? Toma Valeu, papo reto Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora Falou aí, galerinha do bem Olha isso Oxe, esse japonês é doido, mano Na moral mesmo Aí, vilãozinho, papo reto, mano Tá vindo boca ali Tá vindo uma baleia Não sabia que baleia sabia andar, não Pode subir? Pode subir, mas já demorou pra subir Pode subir aqui embaixo, pô Nossa, tremeu aqui o barraco, mano Tremeu o alicerce, mano Vai louco, deixa eu ficar com aquela alagem Ai, tô malhando Vamos lá, meu Deus Ai, meu Deus Não, mano, eu não devo pra ninguém, não O bagulho é o seguinte Então, mano Vamos ver o seguinte O vilãozinho tá saindo no caixa hoje aí Pega com ele e compra os outfites Uma camiseta pro cê, mano Que já fica aqui Uma camiseta? Lógico, não Então, faz o seguinte pra mim Hoje tu me dá aquela grana E eu pago uma balinha pra cê Tá ligado? Hoje eu tô querendo a balinha Não, eu tô querendo a... Não vendeu pra cê não Da última vez cê deu trabalho Ficou todo inchado lá, mano Que cê é, tá ligado? Que bagulho é louco Então, não, então faz o seguinte, mano Pega o dinheiro aí Compre outra biqueira Daqui cê não vai comprar outra não, mano Demorou Não, outro eu não compro não Só compro daqui Então, demorou Vai, tio, vai Vem aqui, pega aqui, ó Aí, eu vou pegar a grana aqui É valeu, vilãozinho É nóis, mano Vai, vai, vaza agora, tio Vaza agora Valô, valô É nóis Tá enrolando demais, mano Vai, 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 vai Eu te pego, mano Um, dois, um O bagulho é que eu desci, cara, mano Tô tirando Ai Olha lá Meu Deus É demais Pô, a bagulho é o seguinte, mano Dez mais dez é vinte, tá ligado Eu quero reunião Seis horas da tarde Ali, mano, ó Ali naquele busão, hein Abandonado Seis horas da tarde Demorou? Sem curtir Demorou Vou tá esperando você ir ali Passa a radinha aí, mano, tá ligado Demorou O bagulho O que foi, mano? Machucou? Eu caio ali, tio Tô meio desorientado, tá ligado Cadê o radinho, mano? Cadê o radinho? Tá ligado? Ajuda lá, mano Tá ligado? Tem que esticar a bomba aí no bagulho, mano Porque se os mandados virem A polícia passa ali da barreira Já tá acabou É bomba neles É bomba neles, entendeu? Ó, seis horas Eu quero o radinho na sua mão aí Pra estralar e chamar o riozinho Já vai chamar o riozinho no radinho? Cadê a radinho? Tá te chamar, pô Aqui, peguei aqui embaixo Só vem aí O bagulho é o seguinte, né? Chama aí? Quer chamar Eu tô chamando aqui Vai, chama aí Tá chamando Vamos ver se ele vai atender do bagulho Fica parado Nada ainda, nada ainda Nada ainda Fala aí E aí, como é? Alô Alô, suave, Dan? Alô Tô te ouvindo, né? Tá me... Ó, seis horas Seis horas, seis horas Oxi, tá metendo tapa na boneca Ó, é o seguinte Seis horas no ônibus abandonado Sem cuchara, mec, mec, brota, brota, mano Fui Aonde? No ônibus abandonado Aqui na principal, né? Tá me tirando? Eu tô comendo um bacon, mano Eu tô comendo em paz, velho Tá tranquilo, mano Seis horas Se você não gostar, você tá fora, Chuf Simples assim Não me liga mais, Chuf Tchau Connect Então demorou, vilãozinho É nóis, brota, cuida da boca aí Que eu tô suado Vamos, vamos esperar lá, hein Demorou Reúne os irmãozinho aí Reúne os irmãozinho Demorou Vou dar pra lá Cadê os caras, mano? Ele tá brotando É, tio Passou radinho mesmo, mano O cara atrasado, tio Pô, meu Deus Fale atrasado, né, bagulho Pois é, tio Fala mesmo, seus comandos O que que pega, mano? Me tirou da mordomia Do lazer pra vir aqui Ah, o bagulho é sério, né, Jatazi? Se não fosse o céu, nós nem chamava, né, pai? Tá ligado, né, tio? Aí, mano Tomara que seja sério mesmo Porque pra atrapalhar o lazer do Jatazi Tá ligado, né, mano? Tem que ser bagulho de papo reto mesmo, mano Papo de resposta Quero só ver Fala aí, ó Cabeça de pirulito Pô, mano Tá tirando mesmo, hein Caraca O bagulho é o seguinte, Jatazi Aí, mano Os caras aí da tua vez Eu já vi uma roda rocinha Pode não, né, mano Fala visitar mesmo No morro da rocinha Explodiram minha MT-09, tá ligado, mano? E vieram ainda, mano Tá ligado, mano Tinha nadão, boladão Explodiram minha moto Hoje eu quero dar um truque Que vai jogar com o veradeiro Pra ir ficar mesmo Com o bagulho Que no seu avô ou não tem, cara? Opa, chegou mais um pra reunião aí É até melhor que nós falamos tudo reunidos Atrasado, mas tá suando É, tá suando Chegou aí Salve, salve, salve meus aliados Como é que vem vocês estão? Suavidade, mano Tranquilidade, meu Ai, tem uma demora, hein, rapaziada Quando eu vi que vocês acionou, mano Logo terminei a quinta pimbada Ô, louco Por que, mano? Que que você fez? Tchau Tá ligado aquele comercial do Piracanjuba Sei, é cinco vezes Piracanjuba Tá corradinho na mão, mano Tá brotadão Que isso, hein? Claro, mano Agora eu tive que vim, né, mano Vai falar aí Que que é tão importante aí Aí, bagulha do vídeo Vou desenrolar aqui Falar logo, mano Que não tem tempo, não Tem que fazer a contagem lá Com os bolivianos Junto com o Preto Zica Zica tá me inspirando Na divisa ali de São Paulo Rio de Janeiro Então, na moral, mano Vou falar então Uma vez por todas Eu quero o avô do senhor Jatazinha aí, tá ligado? Tá ligado? Na humildade mesmo No entendimento da caminhada Eu quero o seu avô aí Pra mim tá invadindo A favela da Rocinha A guerra só começou Vai ter morte, mano Vai ter bagulho foda, tio Não, demorou Tem todo o meu aval Mas aí Eu quero também Que vocês fiquem Na contenção na favela Não quero que vocês Abandone o território não Porque eu vou tá pra fora, mano Eu vou tá lá em Sampa, tá ligado? Fazendo a venda aí Nas escolas aí De torcida organizada, tá ligado? Escola de samba Aí no bagulho Caramba, quatro, mané Eu quero ver atividade Entendeu, Bilãozinho? Entendeu, Riozinho? Eu quero atividade Vou ligar todos os olhos Quero sangue no olho mesmo, rapaz Então essa é a resposta aí mesmo Pode invadir E meter bronca aí Sobe dois pro modo da Rocinha, mano Vai na madrugada Conselho de macaco velho Que não pula em galho podre Vai invadir na madruga Vai na responsa E num rajadão, mano Dá 4 ou 1, parafal Caramba, quatro, mané Só quero ver vocês invadindo E pegando Sabe o que vocês vão fazer? Vocês não vão matar ninguém Vocês vão pegar o bem material Daqueles caras lá Mesmo que você perdeu Você vai pegar Demorou Sentir a resposta Já tá fazendo isso daí Papo é reto e não faz vírgula, rapaz Nem ponto final É isso daí, rapaz Então brota Eu vou aí na atividade aí Ô Bibi, brota Vou lá, mano É nóis Falou, tio Vamos aí, rapaziada Agora sim, pai Agora meteu a volta do manhã aí Agora ele tá ligando Nossa, mano, também No o delito do Framengo e Vasco Vamos invadir o Rocinha E dar rajada nos vacinão Brota sem condição É motivo pra festejar, pai Não, tio, sai Não, tio, sai Não, tá ligado, né, mano Tá brincando, mano Tá brincando, mano Você tá maluco A agulha aqui é foda, mano Na mão, né Tá, mas aquele jeito Mas aí, rapaz Peraí, peraí, peraí Que maluco agachado ali Escutando a nossa... Ah, naqueles que eu peruquim Mano, estranho, né, mano É isso que eu tava ferro, mano Tá ouvindo a nossa coisa aí, mano Vai morrer, tio Vai morrer, tio Já era, já era Já apaga isso, meu filho Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Enterra o corpo aí, viu Tá certo Tá escutando ali a fita, mano Tá estranho isso aí, mano Deixa eu carregar meu pente aqui É, louco Tá maluco, mano Ô, Zosime, ajuda lá, mano O cara é pesado, relaxa, mano Depois vocês entercem, maluco aí A fita é o seguinte, mano Ó, deu meia-noite Hoje a gente vai colocar aí Capuzar o bagulho aí Se vocês quiserem cara limpa, mano Demorou Vamos cara limpa Não tem medo mesmo, não, mano Não é o crime, não é o crime, tá ligado, né Não foge do... 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 Caramba, velho Caramba, velho Tá tirando, tá tirando É, Vilazinho É, Vilazinho É, Vilazinho É, Vilazinho Pode ir, mano Pode ir, mano Vilazinho, basta aqui, mano Tô na frente do busão Aqui, ó Vamos ver o seguinte, Vilazinho 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 Cuida da boca, que você invadir a boca lá em cima, mano Vai lá, vai, vai, vai Meu Deus Vila really Manda a cara pra mim Ah, fuh Ah, fuh Ela avançou, rapaz Manda a cara aí a Good Men Quem? No将oda, né um, que tá bem Cuidado aí Manda a cara, hein Era a uma estilo É, cedera Amanhã Agora é, velho É Manda a cara Pensou Ai, vamos avançar, gão Vamos avançar Vamos avançar Tem Pero que tem Emmanuel Ele vai�iar Ele vai ficar o cara Ele não vai meitar não El eurozinho, faz o seguinte Fala ai, fala ai Fala o seguinte, levanta com esse maluco aí Pega ele de Efe Não sei se eu conseguir A resposta é sua Vou ver se a boca tá negra Tá ligado? A boca tá negra Que medo é essa? Tá vindo time da Lodge? Que medo é essa? Tem cara ali mano O que tá pegando? O que tá pegando tio? Ué, brota a cara aí! Caramba, menino! Brota a cara aí! Brota a cara, otário! Brota a cara aí! Brota a cara aí, comer! Brota a cara aí, comer! Brota, vacilão de merda! Bota você rapá! Tá gostosinho na gente essa trocação! Tá achando, é comer? Bota aí, agora você vai ver um ponto de sementinha, vacilão! Ai! Atome de astral! Que droga, moleque! Brota a cara, rapá! Brota a cara! Esse cara, brota a cara, vai ser um só, pai! Vai ser agora! Brota a cara! Toma, moça! Já era! Esse já era! Putz, mano, foi um só! Um só, pai! Fica pela frente aí! Qual foi, paulistano? Aí, o bagulho é o seguinte, mano! Já ajoelha aí, tá ligado? Já ajoelha aí no bagulho aí, mano! Ajoelha aí, mano! Ajoelha aí! Ajoelha aí, rapaz! Tô falando dessa perna de merda, mano! Tô falando dessa perna de merda, mano! Vai, mano! Quem que te mandou aqui? Quem que te mandou aqui? Quem foi responsável, rapaz? Vou falar logo, tá ligado? Ah, é, mano? Sementinha! Vou esconder nada não! Foi sementinha? Foi sementinha! O boi aqui perde a linha! Vai pra vala, mariquinha! Ó o coragem! Já era! Já era, já era, já era! Dá um meque aí! O bagulho vai ser o seguinte, vilãozinho! Já era um, já era um, já era um! Já era um medo aqui, família! Já vamos pegar as mota agora, mano! Que nós temos disponíveis aí na favela Vamos ficar agora, mano! Pra favela da Rocinha! Vai ser tudo o nosso! É que é que eles querem! É que é que ele vai vir, cai! Brota! Pega a minha ali, ó. Só vamos, Iozinho, só vamos, pai. Já pega essa impressa aí. Bota aí, bota aí, bota aí, bota aí. Bora, bora, bora nessa merda aí, mano. Bagulho é louco, mano. Não vai acelerando. Pô, merda não, né, mano? Não quero saber. Não tem cilindrada isso aí, mas... Não sei nem qual. Pra quem tem, mano. Então bora. Não vai nessa aí. Vai, vai. Vamos embora. Bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.